Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina de Informática em Gestão Escolar. Nessa disciplina serão discutidos assuntos relacionados ao uso das TICs na gestão escolar. Meu nome é Renata Gomes de Jesus. Atualmente sou professora do IFES Guarapari, onde leciono para os cursos técnicos de Eletromecânica e Administração e para o curso de Pós-Graduação em Administração Estratégica. Sou graduada em Engenharia Elétrica pela UFES, especialista em Gestão Empresarial e em Gestão da Tecnologia de Informação pela FAESA e Mestre em Administração também pela UFES. Atualmente sou aluna do curso de doutorado em Administração da Universidade Federal da Bahia, em Salvador. O objetivo da disciplina é o de conhecer a abordagem sistêmica na administração, tentando aplicá-la à gestão escolar e compreender os conceitos e componentes da TI, bem como o papel estratégico da informação na gestão. Você também irá conhecer os principais sistemas de informação e os sistemas de informação escolares e compreender a importância do uso das tecnologias na gestão escolar. A disciplina será de apenas quatro semanas. Nossa avaliação final será um trabalho em grupo e, por isso, é fundamental que você, já na primeira semana, defina o seu grupo para que, no decorrer das demais semanas, as etapas do trabalho final sejam elaboradas com qualidade e sem atropelos. E lembre-se que, para um bom aproveitamento, será necessária muita dedicação aos estudos. Sucesso em mais essa etapa e lembre-se que ele depende do seu esforço e da sua dedicação. Bons estudos!